porque uma coisa é você se reunir com músicos profissionais e fazer um som legal outra coisa é você pegar pessoas que nunca tocaram, talvez nunca tiveram a oportunidade de tocar um instrumento, de aprender e com material reaproveitável, com sucata você fazer um som, isso é legal, muito legal então, eu vou fazer um som legal, muito legal Aplausos Aplausos